Olá, querido inscrito no canal. Olá a você, investidor de XRP. Saudações de acordo com o horário que você recebeu este vídeo. André Renato aqui. Pessoal, há muito tempo eu venho fazendo uma pesquisa nesse Twitter aqui, que sempre traz bastante informações relevantes sobre XRP. E eu venho estudando esse produtor de conteúdo, eu venho analisando, porque esse senhor que vocês veem aí, que eu vou dar destaque nele agora aqui, esse senhor se chama Daniel Kahneman. E eu já conheço o senhor Daniel Kahneman há muito tempo, dos meus estudos aqui de neurociência, dos meus estudos de comportamento que eu faço aqui na minha escola. Então, eu vou dizer para você aqui, Daniel Kahneman, nascido em Israel, 1934, é professor emérito de psicologia da Universidade de Princeton e professor emérito de psicologia e relações públicas da Woodrow Wilson School of Public and Internationals Affairs de Princeton. Recebeu o prêmio Nobel de Economia em 2002 por sua obra pioneira com Amos Tversky sobre os processos de tomada de decisão. Então, ele é Nobel de Economia, ele é professor de psicologia, é mérito, ele é um cara extremamente inteligente, e ele escreveu esse livro, Rápido e Devagar. Esse livro foi classificado pelo Financial Times, uma obra-prima, duas formas de pensar, prêmio Nobel de Economia. E aqui vem um livro com... vamos ver aqui... é uma enciclopédia, né, esse livro aqui. Ele tem mais de 500 páginas. Eu li esse livro, estudei esse livro, adoro esse livro, e quando eu vi essa página aqui, esse Twitter, esse tweet aqui, seja o que for, eu falei, caramba, será que é Daniel Kahneman? O rosto é do Daniel Kahneman, o sobrenome é Kahneman, mas será que é ele? Aí eu fiquei numa dúvida, fiquei estudando aqui as publicações, mas eu nunca mostrei para vocês, né? E aí eu vim aqui e falei, deixa eu dar uma olhadinha. Ele não tem tantos seguidores assim, 47 mil seguidores. Mas vamos ver, né, quem segue Daniel Kahneman? Se for Daniel Kahneman, porque eu até agora também não tenho muita certeza. Bom, aí eu vim ver aqui que Jeremy Hogan segue o Kahneman, James Capillan segue Kahneman, aí a Cripto Aere segue Kahneman, aí vem o Rei Salomão aqui também, que tem bastante coisa, com 111 mil seguidores, também segue Kahneman. Tem muita gente do mercado que a gente acaba dando uma olhada, o touro suportável, 248 mil seguidores também segue Kahneman. Kahneman, as perspectivas digitais, que está sempre aqui falando sobre o XRP, também segue Kahneman, com 136 mil seguidores. Então, o James Rulli, XRP, 136 mil seguidores, também segue Kahneman. Aqui, o Kriptolol, a página do Joey Deaton, né? A fundada e hospedada por Joey Deaton, que é o advogado dos 75 mil XRP holders, também segue. E vários outros, né, proeminentes aqui, ó, o Mumbo, que tem 104 mil seguidores, também segue, ele também está muito ativo nas mídias sociais e em XRP. Aí, você vem aqui com outros, também de XRP, que também fala sobre criptomoeda, ó, Kevin Gaiola, né? Aqui, o arroba Kevin Cage. Aí, vem outro aqui, que também fala sobre o XRP, o Baba. Tem muita gente aqui, o Fiat Pudster, que fala sobre network, também fala sobre o mercado, do XRP, com 70 mil seguidores. Então, eu falei, caramba, 79 mil? Se não for o Kahneman, é alguém também que tem credibilidade, porque tem muita gente que segue, né? Então, eu trouxe pra você, e vou passar a trazer pra você, a partir de hoje, alguns trabalhos que o Kahneman faz aqui no Twitter. E um deles, tá fixado aqui, que é uma situação que é muito recorrente, ou no grupo Explosão Cripto, ou até mesmo aqui no canal, que são as dúvidas que vocês têm, e muita gente tem, por que o preço da XRP não sobe? Diante de tanta coisa que acontece, diante do sucesso que é a ODL, diante do sucesso da Ripple em Davos, diante das parcerias mundo afora, de todos os corredores que trabalham XRP, Ripple, e o preço fica ali estagnado. E aí, o Kahneman, ele falou sobre isso, em um tweet de 8 de março de 2022, e deixou fixado aqui. Então, eu vou trazer pra você, o que ele acha disso, que ele deu aqui uma ideia do que ele acha, pra também conversar com a audiência dele. Ele escreve aqui, um tópico sobre preço do XRP, sem discutir o preço, porque ele não faz isso. Então, por que a XRP não sobe? Com todos os parceiros anunciados. Pensa que ele estava em 8 de março de 2022, e nós estamos agora em 25 de janeiro de 2023, se passaram aí nove meses quase, e a XRP, nesse hiato de tempo, nessa linha do tempo, a Ripple cresceu muito, evoluiu muito, e o preço continua amarrado, muito provavelmente devido ao processo da SEC. Ninguém lhe fala sobre isso aqui. Vamos lá. Vamos ver esse tópico. Vamos lá. Principalmente, ninguém precisa de XRP. Suficiente ainda. Olha o que ele fala. O XRP não sobe, porque as empresas ainda não precisam de uma quantidade exorbitante de XRP diante do cenário macroeconômico e do cenário também do processo da SEC. O uso de Ripple, embora cresça, e está crescendo e muito, não requer o suficiente para aumentar o preço ainda. E as empresas não precisam comprá-lo, porque o Ripple pode obter a liquidez para eles de forma barata e integrar o Ripple. A XRP, ela não queima. Então, a mesma XRP pode ser usada várias vezes, inúmeras vezes, porque não é deflacionário, não tem queima. A queima de XRP é mínima. Então, as grandes empresas compram o XRP e elas só vão comprar mais se elas aumentarem o valor das suas transferências. E para isso acontecer, o mercado de criptomédia tem que evoluir. Aí sim, com o crescimento da ODL, com o crescimento da ISO 20022, com o mercado tradicional entrando em cripto, aí sim nós vamos ver uma adoção maciça de Ripple, no ODL principalmente, e nós veremos também uma adoção de XRP na mesma proporção. O varejo, você e eu, define o preço. Agora mesmo, nas exchanges, compre e venda que define o preço, eu falo isso para vocês sempre. Tudo bem, o Ripple está ajudando a construir mais liquidez. O ODL não empurra o preço para cima da maneira que muitos esperam, ainda não. Já que cada lado da compra tem um lado de venda. Mas é poderoso, a longo prazo, fazer com que o XRP se move em maior volume em corredores, aumentando a utilidade e a desejabilidade, é o que eu falei. Quando os corredores ODL aumentarem, quando aparecerem novos corredores, quando a ISO 20022 começar a operar, quando o mercado tradicional entrar em cripto com mais força, quando o processo acabar, quando o problema lá da inflação americana estiver equacionado, quando houver novas corridas de touros, enfim. Quando acontecer o halving do Bitcoin, tudo isso vai ajudar e vai causar uma tempestade perfeita para que o XRP aumente de valor. Observe que eles estão visando os títulos do Tesouro novamente, juntamente com as remessas de liquidez. Isso sugere que podemos ver pagamentos maiores em partes, avançando em meio aos múltiplos esforços de liquidez. E esse tipo de coisa deixa o varejo, você e eu, animados. E ele continua. XRP é um jogo longo, capturando o máximo de valor global possível, porque é uma parte incorporada do sistema financeiro global. Vai demorar um minuto. Não se deixe enganar. O Bitcoin ainda é um espetáculo secundário com pouco impacto financeiro global, além do derretimento das calotas polares. O Cânivan continua. E é crucial que o XRP Ledger funcione muito bem. Agora, a preços e volumes baixos em corredores pegajosos. É por isso que ele crescerá. A XRP Ledger, de março de 22 a janeiro de 23, evoluiu demais. Você percebeu que entrou a máquina virtual do Ethereum. Você percebeu que agora temos contrato inteligente por causa dessa máquina do Ethereum. Nós temos NFTs super tecnológicos, com uma pegada de redução do carbono, redução da queima de carbono. Temos NFTs verde, com carbono líquido negativo ou neutro. Temos prêmios para desenvolvedores dentro da FXRP Ledger. Temos várias empresas sendo criadas dentro da XRP Ledger. A XRP Ledger, na próxima corrida de touros, terá uma blockchain muito poderosa, vai para as cabeças, vai explorar a tampa. E quanto mais crescer a XRP Ledger, mais cresce a XRP. É por isso que ela crescerá. É parte do motivo pelo qual o Ripple é credível para grandes organizações como a FMI, e não é descartado como uma moeda de desenho animado, sobre a qual Elon Musk pode tweetar. A parte 6. À medida que mais valor incorporado entra no livro razão, o preço deve subir e diferentes dinâmicas de escala entram em jogo. O spread significará mais, a demanda deve aumentar e o preço finalmente deve subir. O Kahneman escreve, espero que você possa ver por que não há switch para jogar, apenas corredores para a liquidez seja adicionada. Gradualmente, varejo não deve ser suficiente para chocar o preço com bom volume. Se um governo ou a Amazon algo enorme comprar, isso pode ser explosivo. Mas isso não é uma mudança. Novamente, nós, sardinhas, não temos o potencial de comprar no volume tão violento que vai subir o preço. Mas quando um governo resolve entrar em XRP, quando uma empresa do tamanho de Amazon resolve olhar para a XRP, isso sim tem o potencial de alavancagem no preço. Além disso, quando as pessoas dizem que o XRP precisa estar a um preço mais alto para funcionar, não, ainda não há essa necessidade. Está funcionando muito bem agora. A piada de 30 dólares de Schwartz ilustrou um preço que seria útil para os TX globais. Uma implicação, não uma estratégia. Passo 1, faça o XRP valer 50 dólares. Ainda não é o momento como o Kahneman aqui, o possível Daniel Kahneman, está tweetando. E segue o Pio. Eu acho que isso torna um problema de preço imediato, uma vez que não há muito incentivo para os comerciantes de XRP de varejo e muito preconceito contra a XRP. Enquanto isso, holders, como você e eu, apenas ajudam a comprar lentamente, a crescer o depósito, a crescer com o valor da moeda. Claro, ele está quebrado. O que ele sabe? Então, ele está aqui fazendo uma ironia. O que ele sabe disso? Então, na verdade, nós, holders, seguramos a moeda, compramos e seguramos, mas não temos essa possibilidade de fazer a moeda alavancar. A moeda não tem atratividade para grandes baleias que não querem participar do projeto, que a moeda não tem queima, a moeda não tem grandes picos e vales, ela cresce, ela sobe e desce de forma controlada. Então, fica difícil para uma baleia entrar e fazer igual faz nas memes, por exemplo, que compra milhões de dólares esperando baixar, subir, aí sobe e vende, aí compra lá embaixo de novo, sobe e vende. XRP não permite que seja feito isso ainda bem, porque não tem mecanismo de queima e a queima é muito irrisória, não é atrativa para investidores que têm esse perfil. E ele continua, quando ele vê novos usuários da Ripple anunciados, ele fica animado que uma nova empresa possa ser atraída para usar um produto XRP. Quando ele vê os usuários de ODL anunciados, ele fica animado com mais XRP puindo. Tudo isso está muito longe de ser um novo trilho financeiro embutido, mas ele começa em algum lugar. Ele entende também que o projeto começa. Então, qual vai ser o tamanho de um corredor de ODL? Não sabemos o que ele tem que começar. Ele começa e ele cresce. E nesse crescimento ele leva junto o XRP. Ele segue em frente nos fios aqui. É por isso que a Ripple tem sido generosa com a Ripple X, Forte, Coil, Mintable, etc. Mas pontos de entrada para o valor XRP LED se incorporar. NFTs, sidechains federados, as sidechains também são muito importantes, todos úteis, mas o que eles realmente fazem é incorporar ainda mais o livro Razão como entrada financeira para viajar. Ou seja, eles usam o livro Razão XRP LED para evoluir, para crescer, para ter visibilidade, mas eles ainda não oferecem uma contrapartida de subida do preço do XRP. Porque o que eu falo sempre para vocês, o que vai fazer o XRP subir é a entrada de capital, é a entrada de dinheiro no mercado. Compra de XRP faz a moeda subir. E essa compra vai acontecer quando os corredores ODL estiverem bombando. Isso demanda um pouquinho de tempo, temos que ter mais paciência. Aí ele finaliza, o sinal que ele observa, o crescimento de outras empresas, especialmente concorrentes de Ripple, usando as empresas XRP Ledger como o Chago, fazendo pagamento de XRP sem ODL ou forte, isso parece um limiar de algum tipo. E se o JP Morgan cedesse e tentasse encurrelar o mercado XRP? Então ele continua observando, mas ele ainda se recusa a discutir o preço de XRP. Então é bem interessante, primeiro para você conhecer Daniel Kahneman, se for ele, realmente, a foto é dele, o sobrenome é dele, ele tem muito seguidor importante aqui em XRP e partindo desse princípio, você cria a crença de que realmente o Kahneman que a gente acabou de apresentar para você é o Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, autor desse livro brilhante, Pense Rápido e Devagar. Então assim, é isso aí. Então eu vou trazer para você a partir de hoje bastante conteúdo de dentro do Twitter oficial do Kahneman e vamos continuar pesquisando para saber se é o Daniel Kahneman que faz bastante diferença porque esse cara que escreveu esse livro ele é extremamente impuente na América do Norte e Prêmio Nobel de Economia provavelmente sabe o que está falando e é um investidor ilustre de XRP isso é muito importante para mim para você e para todos os investidores e holder de XRP E aí curtiu? Se você gostou desse conteúdo deixa aqui embaixo um comentário compartilha essa live dá o like aí para me ajudar valeu? Você vai me ajudar bastante e comenta deixa seu comentário aqui eu quero saber o que você achou desse vídeo se você não for inscrito no canal você pode se inscrever ativar a notificação ativar o sininho para que você possa receber o aviso do YouTube sempre que um conteúdo novo estiver por aqui legal? esse vídeo tem o caráter educacional aqui jamais será dada instrução de venda ou compra de uma criptomoeda eu trago informação você estuda valida critica as fontes e por uma massa crítica que você vai criar por sua conta e risco você resolve investir ou não no mercado de criptomoeda grato pela presença aqui no vídeo grato pela parceria grato pela presença no canal grato pela confiança e a gente se vê na jornada um grande abraço para você até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.